O Instituto de Biologia da Unicamp realizou em 3 de outubro o Mini Simpósio Internacional Dor Orofacial, com o objetivo de discutir os avanços recentes nos mecanismos e tratamentos da dor orofacial. O Mini Simpósio Internacional de Dor Orofacial tem como objetivo trazer pesquisadores, alunos de pós-graduação e também profissionais da área de saúde que são interessados no tema de dor orofacial para criar uma oportunidade para a discussão do assunto e aprimoramento do conhecimento. Então foi um simpósio que foi organizado especialmente esse ano, tendo em vista que esse é o ano mundial ao combate da dor orofacial, que foi determinado pela Associação Internacional de Estudos da Dor. Então hoje nós teremos palestrantes de diferentes regiões do Brasil, o Estado de São Paulo, o Paraná e também um palestrante internacional da Universidade de Zurique, e é onde a gente vai estar abordando diferentes temas relacionados aos diferentes tipos de dores orofaciais, como por exemplo as dores orofaciais neuropáticas, as cefaleias, as dores associadas às disfunções temporomandibulares e também as dores orofaciais que vão das mais comuns até as mais raras. Então é uma oportunidade para discussão do tema e inserção da Unicamp nesse cenário internacional de discussão sobre a dor orofacial. Música 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 Música